Fala pessoal, tudo bom? Gente, eu vim mostrar dois super pedidores que chegou pra mim que eu estou, olha, apaixonado. Vou mostrar aqui pra vocês, mas antes, inscrevam no canal, deixem o like pra ajudar e compartilhem o vídeo que ajuda muito, beleza? Quando chega coisinha, caixinha, principalmente com a gente que é revendedor, né? Eu sei que cliente quando chega caixinha eu fico esperando, tá? Eu acabei de comprar as coisas, já quero que chegue logo na minha casa. Mas quando é revendedor, por mais que a gente trabalhe anos e anos e anos, é uma alegria só abrir uma caixa cheia de produtos, né gente? Vamos pra aqui, primeiramente, da Natura, caso você queira comprar a Natura com ótimos contos. Entra aqui, ó, tem o link do meu espaço de tal, aproveite promoções, lançamento e mais cuponzinho de desconto que eu deixo lá, tá gente? Se o cuponzinho não pegou, me chama no WhatsApp que eu respondo na mesma hora, certo? Bom, da Natura, gente, o que eu comprei da Natura? Natura presencial, no caso, eu mandei pedido, peguei o Nascense, que abriu pra mim, tá gente? Porque esse perfume aqui vende demais, né? Tinha saído do lado do espaço de tal, mas voltou, ó. O Nascense eu peguei dois, esses dois já tá vendido. Três, quatro, já estão vendidos também. E cinco, peguei cinco Nascense, tá gente? E só tem um pra venda, então acho que vou ter que fazer mais pedido deles. Aí gente, da Avon, eu passei um pedido da Avon pra pegar o novo Cegno, na verdade, nem abri, vou abrir com vocês aqui. E resgatei no meu mundo da Avon, gente, essa coisa maravilhosa, tô apaixonado por ela. Gente, olha o tamanho disso daqui, é enorme. Olha isso aqui, é muito enorme, muito linda. Não sei o que vou fazer com ela, tá gente? Só sei que eu achei muito linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ela tem dois zíper do lado. Dois zíper, daí abre aqui. Olha, é muito grande, tá gente? Muito linda, sinceramente, que raso, hein? Fiz aí alguma ideia pra me fazer com essa maleta aqui, porque eu não uso maquiagem, eu não guardo maquiagem. Não sei o que vou fazer com ela, mas tô com dó de vender, tá gente? Falar a verdade, tô com dó de vender. Muito linda, olha isso. Olha isso. Não sei nem quanto vale. E chegou outra caixana aqui da Avon, tá gente? A maioria das coisas aqui é resgate do meu mundo da Avon, porque todo mundo sabe que agora que a Natura vai juntar literalmente com a Avon, né? O meu mundo da Avon não vai existir mais. Então, quem tem ponto lá no meu mundo da Avon, corre a resgatar. Ó, resgatei essa necessaire aqui. Lembra daquela necessaire cheia de pelinho rosinha? É simplesmente maravilhosa também, tá gente? Peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Peguei treze. Olha, eu vi um precinho bem bacana pra soltar na live e desapego elas. Aí, gente, ó, peguei o presente do Cegno True, na verdade, lançamento aqui pra mim conhecer com vocês, né? Na verdade, já conheci, tá? Eu vou abrir aqui. Eu conheci ele na mostrinha, a Avon tirou o Cegno Visionário, eu acho, não lembro. Eu sei que a Avon tirou um Cegno de linha e deixou isso daqui, tá gente? Ó, o frasco muito lindo, ó. Cegno roxinho, lindo, né? Mas, sinceramente, o perfume não me agradou. Na mostrinha, deixa eu ver aqui agora. Olha. Gente, ele tá com um toque quente, apimentado. Eu acho que o espi pra cima tá caindo na testa, porque eu tô gostando. Gente, ele tem um toquinho meio que, como fala, verdinho. Gente, gostei. Cuspi na cima e caiu na testa, porque gostei. Gente, gostoso, viu? Que perfume gostoso. Achei ali um toque sedutor, bem sensual, porém bem elegante. Um sensual, bem elegante, sabe? Não é aquele doce sensual sem vergonha, vamos dizer assim. Olha. Depois tá o resenho completinho pra vocês, então. Ó, eu peguei um presente dele. Aí, resgatei uma caixinha do sabonete do Farway. Eu acho que eu vou colocar isso aqui pra não tomar banho. Adoro do Farway. Peguei. Esse aqui no meu mundo a bom também, tá gente? Umas caixinhas de presente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ah, nem vou nem contar. Peguei bastante. Aí, comprei o presente do Farway Glamour, tá gente? Ó, então quem gosta do Farway Glamour vai ter Farway Glamour pra vender numa leve desapego. Eu peguei um, ó. Dois, três. Ele vem junto com... Glamour e Glamour e Glamour e Glamour pra dar pedido mínimo da vó, na verdade. Aí, resgatei essas caixinhas aqui, eu achei que era maior. Que menininha. Não sei não se vai servir pra alguma coisa. Resgatei também, gente. Farway Glamour, bem onde? Ó, peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete Farway Beyond. Peguei Farway Rebel Body Splash, ó. O ideal corporal, na verdade, né? Ó, um, dois, três, quatro. Esse aqui já saiu de linha, então quem gosta do Farway Rebel, né? Tem o tesourante aqui. Aí, peguei batom, tá gente? Gente, ó, tem dois. Tem vermelho no pleno. Vermelho no pleno. Cereja. Cereja. Acho que foi três de cada. Vermelho no... É vermelho no pleno. Acho que é isso, gente. Não sei se estou enxergando bem. Ó, então, ó. Vem três. Deixa eu ver aqui. Três cereja e três vermelho no pleno. E já acabou, tá gente? Então é isso. Caso você queira comprar alguma coisa da Avon também, tá acontecendo super promoções e alguns perfumes. Entra aqui, ó. Corre lá no site da Avon. Vai lá em promoções, lá que você vê tudo certinho. Perfumes com 50% de desconto, tá? Então corre lá. Aproveite. Fiz um vídeo ontem falando sobre isso. E caso você queira comprar alguma coisa daqui, então, live de desapego, próximo live de desapego, vai ter pra vender, certo? Deixa aí nos comentários o que eu faço com essa maleta. Tá maravilhosa. Estou apaixonado por elas. Eu acho que se eu vender ela, eu vou me arrepender, tá gente? Deixa aqui nos comentários o que eu quero saber de vocês. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, check-inbox informação. É Silcio Santos, Anderlain Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.